E fala aí meus e filhos, olha só, tô de volta aqui direto do PBE com o Graves, agora o gameplay com ele, eu acho que ele é um dos kits mais interessantes e que tá mais forte de modo geral atualmente no PBE, eu imagino que ele vai levar nerf tá? E antes que vocês, filhas da mãe aí em casa, peguem as suas foices e facões e espetos e tochas e varas, eu tô no PBE, seu viado, olha só, presta atenção que eu já falei esta porra em vídeo antes, eu vou falar de novo, se você olhar aqui em cima, aqui em cima, lá de cá, tem um númerozinho ali escrito 177, o que acontece é o seguinte, essa porra é minha latência, No PBE é um servidor que tá na América do Norte, na casa do caralho, essa porra tem latência, pra quem não jogava antigamente no servidor americano, você sabia que você tinha 200, 280 de latência, por aí numa boa, acontece, é difícil de se acostumar a gastar merda, você erra skill, você erra a porra do dano, é normal, tá? Então, você é muito ruim, filha da puta, cala a boca, não te perguntamos isso, tá? Olha só, fiquei bolado com vocês no vídeo anterior, porque eu expliquei, 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 filha da puta, não me ouve. Agora vamos lá, Graves, o outro ataque dele agora tem duas cargas, depois dessas duas cargas você tem que recarregar, porque sim, você usa uma fucking escopeta de dois canos, nesse caso é um cano só, mas sabe como é que é, né? A Riot achou que era legal demais fazer esse tipo de situação, olha só, ele recarrega ali, vai ficar numa boa. O seu Q foi modificado, o que ele faz agora é isso aqui, olha só, você vai atirar uma carga nesse formato de ter escroto e ela vai voltar explodindo, ela explode na ida e explode na volta. Uma coisa importante pra caralho pra dizer é o seguinte, o seu auto ataque não ultrapassa mais os minions, ele para no minion que tiver mais à frente, e isso é uma fucking merda, mas é como funciona. E olha só, o dano da volta é bem grande, por isso que eu falo que ele tá muito forte. Quando um minion ou um jogador recebe a carga total do seu auto ataque de uma vez só, ele... O Thresh tá me zoando no farm esse viado. Ele basicamente é empurrado pra trás, seja campeão ou seja o herói, você leva um knockbackzinho, por isso a habilidade que eu falei pra vocês no vídeo da maestria, de pegar 2,5% em heróis que estão debilitados, é muito boa no Graves, e isso é uma das maestras que eu peguei. A keystone que eu peguei nele é aquela de sangramento da árvore ofensiva, acho que é decaling a árvore, eu não lembro, ou alguma coisa do tipo. Pra poder alcançar os minions e pokear, você vai usar bastante o seu Q. Outra coisa importante é que agora, olha só, quase que eu mato esse filé da puta. O seu W, que é a cortina de fumaça, a smoke screen, ela agora tem um alcance bem maior, apesar do efeito dela ser reduzido em questão de slow e dano. Ela é bem realmente focada em utilidade agora. Antes não era tanto, é assim, ela era antes, mas eles modificaram um pouco. O auto ataque dele realmente parece que você tá num fucking FPS, tá? Eu vou deixar isso bem claro. Quando acaba o teu auto ataque, uma coisa que você pode fazer é dar o dash pra poder pegar o auto de novo. Hum, filha da puta. Beleza, vamos lá, deixa eu farmar aqui. Elas tão bem na merda, eu tenho o pote e a queen não. BOOM! Vamos lá, recarrega. Vamos pra cima, solta o teco. E o burst do Gravis é muito forte, essa é a parada. Tem muita gente no PBE banindo ele, justamente porque esse burst dele tá absurdo. Eu vou dar meu B, na real, deixa eu pensar. Não, a Paulo Lula tá fazendo isso, tem gente aqui. Vira nela, vira nela, vira nela! Ah, o trash já era. Trash tivesse virado nela antes... Na verdade eu também irei mole. Eu não tinha que ter usado a smoke screen, eu tinha que ter usado o quick draw pra virar nela e dar um último auto ataque. Mas não tem problema não, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha só. O item que eu vou fazer primeiro é a essence river. Porque ele vai me dar mana de volta, aí o Gravis agora, ele precisa do cooldown reduction e dar mana. Porque ele é um campeão baseado em burst, no sentido aonde você realmente precisa ter a mana o tempo todo pra ficar usando o seu Q. O seu Q atual, ele é muito importante pra poder ser sua fonte de dano principal. Outra coisa é que ele tem um tempo pra poder queimar e voltar o dano. Porém, se você pegar, por exemplo, e estourar na parede, tá vendo? Ele vai e volta de uma vez só. Ele não ultrapassa mais parede e lembrem-se, ele não é mais um cone. A mudança no dash também agora envolve o fato que a passiva dele foi movida pra esse dash. E a passiva atual é só uma explicação de como caralhos funciona o seu auto ataque. Tá? Eles fizeram essa mudança. É assim, não muda tanta coisa, é interessante. É mais pelo auto ataque dele também que mudou bastante e tal. O foda é você se acostumar a usar os autos na ordem certa. E com o tempo também, se você tá fora de combate, ele regenera o auto ataque se tiver tido um só. Aqui, deixa eu ficar fora de combate um tempo. Se não me engano, ó, regenerou. Tá de boa. Vamos pokear essa vadia aqui. Tirar ela da lane porque eu tenho dano pra isso. A Lulu tá errando a porra dos slow dela, então tá na moral. O Graves, de modo geral, ele tá sendo um ADC muito forte. Eu tô gostando muito do que eu tô vendo com relação a ele. Eu gostei do caminho que a Riot tá tomando com todos os ADCs. E eu vou lembrar pra vocês uma coisa. Em breve, eu vou colocar todos os vídeos de todas as mudanças nos ADCs até então. É só ter calma que essas coisas vão vir pro canal. Uma coisa importante de dizer, até vocês podem ver que eu tô sem mana, é que você não tem mais a... Vamos lá, deixa eu dar uma recuada aqui. Você não tem mais a poção de mana. E a poção de vida agora custa 50. Ela é relativamente cara. E essa é a merda. Eu achei isso... Assim, eles colocaram um item que você pode usar pra poder ficar no lugar das poções. Eu vou perder aqueles mini, né? Por causa da porra do recarregamento. Mas tá de boa. Bom! Deixa eu esperar pegar o ult. Outra coisa importante é o seguinte. A ult agora, ela é diferente do que era antes, tá? Ela, a partir de agora, você precisa... Você leva um knockbackzinho quando você ulta. Eu não sei qual é a interação disso, por exemplo, com... Peraí, deixa eu chegar lá no meio. Ah, ele matou. Ok. Vambora só. Vou botar o Taward aqui. Assim ele vai saber que tá guardado e a gente sai por aqui numa boa. Não, 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 não. Só sai, só sai. Eu tô sem mana. Tem um Shinzao ainda no head do cara. É tipo, você leva um knockback. O que eu tava falando é... Eu não sei, por exemplo, com o Yasuo. O que que vai acontecer... No futuro... Como... Conexão. Se você acabar ultando... Se o... O Yasuo consegue ultar em você. Eu vou até tentar fazer um teste e eu mostro pra vocês isso. Eu não sei se eu vou conseguir encaixar esse teste no fim desse vídeo. Mas eu vou tentar. Eu não tenho... Eu preciso, na real, de 1700. Porque eu quero já voltar com dois itens. Eu tô sendo um pouco fominha aqui. Mas é... É intencional. Eu podia ter pego a Master que cura baseada no crítico. Mas como ele agora é tão baseado numa única skill... Num combo, na verdade, baseado em uma skill, que seria o Q dele... Eu tô preferindo agir dessa forma. E outra coisa... Quanto mais próximo você tiver do alvo, mais dano você gera. Porque é uma fucking shotgun. Então se você tá colado na porra do alvo, você vai dar mais dano. E isso eu achei genial da Riot fazer. Outra parada também... Vários campeões que usam bastante a mana... Tiveram a regeneração modificada. Se eles entrarem aqui, eu mato os três. Tem que ficar de olho na Solulu. Toda vez que a Solulu tá indo pra cima... Eu tenho o Hill. Tipo, ele não vai me matar. Bum! Isso, garoto. Fica aí, gente. Não, fica por perto. Se subir minha mana agora, eu vou estar nela. For real. Ele esqueceu que eu voltava. Ai, meu Deus. Muito bom. Eu adorei, cara. E o kit do Gravy, ele tá muito divertido de jogar. A Riot tá pegando um bom caminho. Eu vou dizer isso pra vocês. É tipo, o caminho que a Riot tá pegando nos kits dos ADCs novos é muito, muito bom. E olha, eu precisava de pouca coisa. Eu agora tenho até mais do que eu precisava pra embaixo, ó. Que coisa bonita. Que coisa tranquila. Tem um item que eu quero mostrar pra vocês, que é um item muito interessante. Deixa eu pegar um pouco de... Hum, não. Não vou... Vou guardar pra fechar a Essence River de uma vez. Deixa eu só pegar a pote do Ignite. Cadê? 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 Pote? Pote? Pote. Muito obrigado. Demorou pra vir essa porta, essa pote. Você tem agora uma aba no PBA chamada Marksman, que são os ADCs. A Last Whisper agora, ela dá menos porcentagem. É porcentagem de Armor Pain. É direto no bônus do inimigo, não é mais na porcentagem total. Mas ela vira dois itens. O Mortal Reminder, onde o cara não consegue se curar. Ele tem menos regeneração de vida. E você tem o Dominique... Lord Dominique's Regards, que basicamente te dá a habilidade de boostar tanque. E ela é muito boa e é um item barato. Você pode ir como segundo item pra primeira parte da Last Whisper, no intuito de dar dano no seu adversário. Isso que tá do lado aqui da minha cabecinha, pra vocês darem uma olhada, é o Kill Streak. Ou seja, é o Killing Spree no caso, né? Quantas kills eu peguei em sequência, ele mostra ali do lado, pra poder demonstrar quem tá on fire e coisas assim. Eu tô sem Trash, então eu vou ficar um pouquinho aqui recuado. Enquanto isso eu mostro o item. Você tem o Rapid Fire Cannon, que é basicamente a mesma coisa que a Static. Só que ao invés dele dar aquele ataque em área, ele te dá um pouco mais de alcance. Pra você poder acertar o... BOOM! Isso, olha lá, vocês viram o Knockback agora. Bom, flechou. Beleza. Aí, tá vendo? Você não consegue acertar o Minion atrás. Isso é um pouco estranho ainda pra mim, mas tá valendo. Nego tá picando muito o mundo por causa das Masteres novas. O mundo acaba ficando bem forte. Ó, vem pra perto da torre e você vê a diferença. 236, antes era 180. Aqui. Cento... Deixa em paz, Lulu. Mas que coisa... Não, cara, peraí. Eu não quero pegar a Laterna, não. Eu quero gostar dos Minions. É tipo, deixa batendo Minion, cara. Eu provavelmente já tenho a... Na verdade, eu já tenho a... Essence River. Ah, Queen. Vai tomar no cult, que me esquece. Nossa Senhora! Preciso de um pouquinho mais de mana. Vocês viram ali o Burst? É absurdo. Eu posso ir pegar a Essence River agora? Que eu vou ficar na moral. Deixa eu ajeitar o Tab aqui. Vamos ver. Mundo pra lá. Vai pra cá. Queen pra cá. Shinzal pra lá. Tryndal. Lulu. Troca com aqui. Cara, ele tá muito atrás, né? Tipo, eu tô super de boa pra fechar meu item. Cadê a Essence River? A gente vai fechar a Essence River. Não vai dar pra fechar a bota ainda, mas já dá pra comprar o primeiro item. Na verdade, eu vou comprar duas vezes. Porque eu tô indo agora... Não, na verdade, eu vou comprar uma vez só. Porque eu vou fazer direto a Infinity Edge. E daí eu vou fazer o Death's Dance depois com a Bloodthester. Aí isso vai me dar um puta sustain dentro do jogo. Vai me dar um sustain muito grande. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. É muito, muito bom. A combinação do item é boa. Porque a Dança da Morte, que é o item novo, ele te dá 65 de ataque, 10% de cooldown reduction. Mais a cooldown reduction baseado na Infinity Edge por causa da Essence River. Mais a 10% de cooldown da Essence River em si. É tipo, é uma parada muito boa. Ok. Ai, 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 ai. Beleza. Eu não esperava de Ace ali. Mas não tem problema não. A gente pegou uma quantidade de abate bem razoável. E outra coisa. Tanto a Death's Dance quanto a Bloodthester vão me dar um life shield muito bom. O que acontece aqui é o seguinte. Você tem uma redução de dano. Dar dano físico te dá 12% de heal. Contra alvos múltiplos, 33%. Ou seja, o seu cone de dano também vai retornar vida. E a passiva, 20% do dano levado, vira um efeito de sangramento em cima de você durante 5 segundos. Ou seja, caralho, o maluco vai me burstar. Foda-se. Você vai chegar. Deixa eu pegar minha bota aqui. Depois vamos pra Infinity. Você vai chegar. E você vai transformar esse Burst Demand do cara num sangramento. Ou seja, você vai denar o Burst Demand do maluco. O que eu vou fazer agora é pegar a primeira parte do item da Last Whisper. Vamos lá, deixa eu farmar isso aqui. Bom, tipo, easy and fucking busy, boys. Uma parada que eu não lembro se eu falei é que você não tem mais a Ward verde no shopping. O que é meio chato, mas ao mesmo tempo é de boa. Porque você tem agora trocentos itens que te dão Ward. Incluindo o item da Jungle que eu falaria pras pessoas pegarem agora. É o item novo, que é um item verdinho. Daqui a pouco eu mostro pra vocês ele como é que é. E vocês vão ver o porquê. A parada é que ele basicamente adiciona... Fica aí mesmo, palhaça. Ele basicamente adiciona... Olha só, cadê... Hunter Machete... É esse item daqui, a Tracker's Knife. Ela adiciona a Pedra da Visão no seu item da Jungle em troca do efeito do Smite. Boom! You're dead, boy! Uma coisa também interessante que eu não falei pra vocês do é o seguinte. Se você acertar múltiplos alvos com o seu auto-ataque, ou seja, com o cone do auto-ataque, ele reduz em segundos o cooldown do seu dash. E isso faz com que você consiga manter o auto-ataque mais vezes. É possível, sim, que existam outras builds focadas nesse cone de área, pra você conseguir fazer uma build do Graves mais baseada em auto-ataque. Mas eu, sinceramente, tô gostando tanto dessa build de Burst, ela é tão forte, que é muito sem noção pensar qualquer outra coisa. Vamos lá, deixa eu chegar perto aqui pra poder limpar. Vamos limpar essa wave de minion de uma vez aqui. Deixar ele puxar. Oi, 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 oi. Eu não tenho mana, velho. Vamos parar essa porra ali. Ok, vamos lá, vamos lá. Ok, calma, caralho. Que isso, gente. Que violência da porra. Mas quase matei a Jinx, a Jinx não, a Queen ali. E a Vaia acabou que não entrou na luta. Pingou, 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 falha aqui e não foi essa porra. Mas tá de boa. Vamos lá, deixa eu passar agora. Cadê, 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 cadê? BF. E vamos pra Gumi do Infinito. Eu ainda tô pensando se Gumi do Infinito é uma boa ideia. A Yomo Ghostblade definitivamente é uma boa ideia. Porque vai te dar mais Armor Pen, velocidade de movimento. O Attack Speed eu não faço tanta questão. Eu falei, eu tô indo pra uma Burst mais de... Uma compra mais de Burst do que qualquer outra coisa. Eu vou fazer essa porra porque eu quero mostrar pra vocês qual era essa parada. Eu acho muito bacana. O senhor era da seguinte forma. Cada vez que eu vou à base, eu ganho três cargas dessa merda. Ela... Cada carga regenera 150 de vida e 50 de mana por 12 segundos. Enquanto eu clicar nesta merda, eu dou um sangramento extra no maluco. Então isso acaba sendo forte pra caralho. Ai, ok. E é muito bom. Olha só, outra coisa também é essa área da Ward. Eu lembro de ter mostrado isso. Merda. Vamos lá, você. Sai, cara. Vai pro inferno. Antes que eu me esqueça. Outra coisa interessante pra caralho é que se você ficar atrás dessa merda, você vai dar mais dano. Ai, caralho. Eu vou ter que me rilar aqui. Olha só, ele tá com o olho aberto. Pronto. O que acontece aqui é o seguinte. Eu vou ganhar um buff do barão miniatura. Aonde eu vou ter esse B fodaço. E de quebra, eu consigo puxar a minion muito bem. Então vamos descer aqui. Vou ligar o foda-se pra esse Shinzol. Porque eu tenho a impressão de que nesse momento do jogo, eu sou a única pessoa que consegue bater nele. E eu esqueci completamente de usar a merda do frasco durante a luta. Mas não tem problema. Na próxima luta eu tento usar e mostro pra vocês. Até porque eu imagino que esse Shinzol deve estar por aqui. E olha só, esse Shinzol tá aqui. Shin. Com certeza. Vamos levar agora essa porra dessa bot. Que eu sei que ele tá por aqui. Vamos lá. O que é do Graves? Basicamente você limpa a linha com ele. É tipo, uma parada muito forte. Morre. Não saiu o que? Fuck. Cadê o Thresh? Por que ele não ficou junto? Thresh. Ah, tá. Eu não vou nem falar nada. É tipo, não tem muito o que falar. Eu não vi ele saindo. Eu achei que ele ia só wardar e voltar. O maluco mandou o pé pra mid. E foda-se. One goal. Top. É tipo, alguém tem que parar o tra ainda. Essa é a foda. Vai cair a torre antes do TP, eu acho. O mundo tá forte porque ele tem uma Mastery. Que permite com que ele fique relativamente forte. Vamos lá. Deixa eu vir pra cá. O interesse agora é... O dragão. E eu também vou pegar o buff vermelho. Isso pra mim vai ser uma maravilha. É bom pegar esse frasco enquanto você tá buildando. Porque antigamente você ia comprar pote, tá ligado? E ia levar pote com você. Esse frasco é mais barato de modo geral que as potes. E de quebra você ainda ganha o efeito de corrupção dele. Que é uma parada muito boa. É tipo, não tem porquê se estressar com essa merda. Vamos pegar a lanterna aqui. Vamos vir pra lá. Quero guardar aqui. Eu quero saber se eles têm alguma pink nessa merda. Yo, bro. Leve slow. Tá, vambora. Ah, se tivesse um pouquinho mais de dano ali... Eu até tentava burstar. E eu esqueci de usar a merda da pote de novo. Um dia eu vou lembrar, gente. Eu prometo. Eu prometo. Eu juro que eu vou. É tipo, trash. Mete pedra aí. Deixa eu recuperar um bocado de mana. E vamos fazer logo essa porra. Wow. Wow, 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 wow. Olha esse burst, brother. Que isso. Que violência. É, eu acho que eu preciso fazer o item pra cortar o burst de uma vez só. É tipo, holy shit. Esse Shinzal tá atirando muito. E na top eles morreram. Como? Que merda esses malucos fizeram. Vamos fazer direto o death dance, então. Pra poder cortar o burst do maluco. É tipo, não tem muito o que fazer. Tem um try ainda e tem uma coisa. Eu vou precisar do life shield o quanto antes. É tipo, de boa. Eu tô pensando em qual item de attack speed eu vou fazer na real. Eu vou começar direto pelo Vampiric Scepter. A gente tava muito bem no jogo. É tipo, desandou muito rápido com esse Shinzal. Holy shit, motherfucker. Vou lá na bot, né? Porque alguém tem que ir. Caralho. Esse Shinzal doeu muito. Eu me imagino que porra de coisa ele tá. Voando, literalmente. Que a habilidade nova dela, ela basicamente ganha a montaria. Do Heroes of the Storm. A gente precisa lutar junto. E que eles me deixem. Morreu. Puta que pariu. Trash maluco já tava morto. Tipo, vambora. Tô tirando daqui porque eu não quero que ele tenha onde dar TP. Ele provavelmente vai tentar entrar na porra da luta. Aqui a gente tem que pegar. Virar nele. Olha só. Agora eu usei a porra do frasco. Vamos recarregar essa merda. Vou relar o Trash que eu quero que ele saia vivo. A gente pode continuar fazendo o Barão aqui numa boa. Mundo tá fazendo Mundice. Deixa eu usar o frasco de novo pra aumentar meu dano. E o Barão, boladão, de gração. E eu não sei até onde eu vou rimar essa porra. Mas tá valendo. Eu vou pro Codal Reduction. Foda-se. Uma coisa interessante é que depois dos 20 minutos, tecnicamente, todo mundo era pra ter recebido o buff de Home Guard saindo da base. Só que como isso não é uma mudança que vai entrar no próximo patch, eles preferiram não colocar agora. E mais uma coisa. Deixa eu tentar lembrar. Tinha alguma outra coisa pra falar com relação a coisa que eles não iam colocar. Ah é, eles tiraram a Espada da Vareza. Você, a partir de agora, não builda a Static com a Espada da Vareza. Você builda com um item. Cadê? Marksman. Tadadadã. Você builda com esse item aqui, chamado Kitcher's Shard. E o item que foi... Virou pra farm é o Kull. Cadê? Essa porra, ele é 450. É isso aqui, ó. Ele te dá mais 5 de Ataque Damage só, 3 de Life Shield 1 Hit. Porém, de quebra, você ganha ouro a mais e com o tempo ele acaba se pagando. Só que depois a passiva dele é desativa. Que é uma parada meio chata. Mas ainda é um item que te dá start até um determinado level. Gente... É tipo Bless. Pronto, ele sumiu. Olha o Sangramento fazendo efeito ali. Vou botar o Blind aqui. Eu precisava de Piel. Só que tipo, meu time resolveu ir atrás, né? Essa foi a merda. Eles vão ganhar essa luta. Piel for me. Bless! É tipo, pelo amor de Deus. Cadê o Dançarina da Morte? Acho que vai ficar Dançarina da Morte o nome desse item. Eu não tenho certeza. Eu posso até vender isso aqui, numa boa. E pegar a Pickaxe. Não, eu vou pegar o Life Shield. Fez diferença Agora fez uma falta do caralho Essa porra desse Life Show Mas tá de boa, a gente tá indo bem na partidinha Olha só, a galera tá por ali Tem aquele buff bonito do Barão Que não mudou, continua sendo a mesma coisa Mas dá pra levar esse Nib Tipo, falando pra eles pegarem Mete o pé, não tem porquê Isso é o que eu falo com vocês também É tipo, cara, rouba a jungle do maluco Ganha vantagem no jogo Fica à frente Qualquer ouro que você puder tirar do time inimigo Quando você tá na vantagem É um ouro importante Aqui na minha jungle vocês viram o próprio Shinzal fazendo isso Não, 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 não Não, 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 não 4x5 Não É tipo, não luta É só questão de levar a rota de baixo ali agora Não tem porquê lutar Oh boy Tipo, vamos levar a torre dos caras Vambora Isso Boom Olha o burst Vamos ativar aqui essa merda Vamos lá boostar a merda do Shinzal Boa Dá pra puxar essa porra aqui Dragão em 50 segundos também A gente vai ficar numa boa Tá faltando um deles morrer Que é a merda do train da merda Cara, alguém tem que ir lá Go mundo É tipo Não pode deixar ele puxar assim não, gente Aqui no caso a gente vai levar essa torre Ia meter o pé Deixa eu chegar mais perto dela Pra dar mais dano Não, se bem que eles estão É tipo, dá pra puxar mais Vambora, vambora Vai, vai, vai Deixa eu chegar próximo aqui Uma coisa é que tipo Seu Q não ultrapassa a estrutura Então Toma cuidado com isso Se eu perdi ali atrás o meu kill Lembrei agora de falar isso pra vocês Olha a diferença de dano 500 No crítico E 250 Quando eu tô longe É tipo, é bastante coisa A gente precisa deixar o ward A gente tem ward suficiente Dá pra fazer Vambora Eu preciso ir base, na real Boom Motherfucker Ok Vambora daqui Get out Get out Oh shit Caralho Esse chinzal Holy shit Esse burst Beleza Eu agora tenho o item Que vai me deixar ficar um pouquinho Mais de tempo vivo Porque tá foda Vamos lá Agora eu vou fazer ABT E se tudo der certo Eu vou ficar vivo Dentro desse jogo Cês tão vendo aqui Tipo, eu tô fazendo puro AD Mas é intencional É o que eu falei A build do Graves agora Ela é muito boa Com AD puro A gente tem Mega Minion Então eu se dificulto um pouco Pra puxar Eles levaram o chinzal E agora é tipo Desce e mata o Trainder Deixa eu tomar um pouquinho Do chamate aqui Que tá na garrafa Que aí tá foda Mundo Sai daí mundo Você apanha pra ele mundo O que o mundo tem de item Not enough Vamos lá Ele tá fazendo a Giant Slayer Que é aquilo que eu falei pra vocês Que é o item que faz sumir Tanker Tipo, o mundo não pode lutar contra ele No fucking way O mundo pode lutar contra ele E o Zed morreu Zed, you're dead, bitch Ainda passou a porra do Double Buff Pra ele Mas tá de boa Tinha que passar a porra do Double Buff Pra fazer Tudo que eu queria Era roubar esse Double Buff Do maluco Mas meu time tá indo Pra frente Get Vision Eu não vou conseguir meu item Tão cedo Então eu não tenho nem por que Ficar na espera de farm Alguma coisa do tipo Ou falar pro time esperar É mais prático A gente ficar ali no barão Guardar bem E tentar fazer pick-off Eles tem dois Inibs down Tipo, eles não tem como contestar isso Deixa eu esperar esse maluco aqui resetar Porque eu vou tirar a visão deles Por causa do Smite Eu não quero eles terem essa visão Tem Buff Vermelho aqui pra mim? Deixa eu ver Tem Mas tem um Shinzal muito louco Meu time tá aqui Não, tá faltando a porra do Zed, né? Então vamos dar uma recuadinha Vamos lá Olha só Bursta ele Ai O alto ataque demora um bocado pra entrar Isso que é foda Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Boa, mundo Caralho Eu tive que voar pra não morrer pra esse maluco agora Vamos lá Deixa eu recuperar um pouquinho de vida Batendo na porra do barão Que tá foda Meu time tá fazendo a merda dele lá na frente Ai Eu levei uma porrada da cauda do dragão Que sacanagem Pronto Pegamos o barão Dá pra puxar a mid ali numa boa Eu preciso de mais mil de ouro Não tenho por que em base A gente tá o quê? Tem três deles mortos Dá pra dar GG nessa porra Vambora Dá pra puxar o GG nessa merda Ainda mais que a gente tem o clear em Mongol do Graves Que é tipo O clear dele é burro Uma parada imbecil Isso é interessante A parada bate e volta Eu achei muito bacana a mecânica do Graves Vou ser bem sincero com vocês Olha o dano desta porra Boom Ah, não acredito que eu errei Fuck my life Ah, não Não, 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 não Não, não, não Eu sei o que você tá fazendo Você não tem ult, palhaço Vamos lá Olha só Ele tá tentando Sai de mim, demônio Triple kill E é de Gêmeos e Fills Olha só que coisa bonita Pra fechar o jogo Como o de Graves Fazendo Yeah, in your face, motherfucker Eat Eat that bullet E é isso aí Se você curtiu o joguinho Deixa aquele seu joinha por aí Se não curtiu Sabe o que fazer Compartilha o vídeo Que isso ajuda pra caramba O crescimento aqui no canal E se você ainda não é inscrito Clica nesta porra de botão aí embaixo Que tem vídeo aqui todo santo dia Eu sou o V7 Fico por aqui E fui